Música Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. É maravilhoso receber vocês. Então, tá todo mundo preparado pra competir hoje? Como é que vai ser a competição hoje? A competição já tá rolando. Já está acontecendo. O campeonato estreante já está rolando lá. Começou às 12 horas. Então, lá, vim aqui só aqui. Rapidinho, já tem que voltar, né? Vamos voltar pra lá. Olha, o saudado é presidente da Federação Maranhense de Culturismo, Musculação e Fitness. Tá aqui com a gente. Como é que você percebe? Existe todo hoje em dia um espaço enorme para o fisiculturismo, para a musculação, para as pessoas estarem competindo. Como é que você vê esse aumento, né? A procura por esse esporte? Paulinho, é o seguinte. Eu vejo a procura por esse esporte porque, de um modo geral, tanto faz quem tem que estar competindo, tanto quanto as pessoas que procuram as academias para treinar, porque é uma qualidade de vida. Sim, independente, não é? Independente de quem está competindo, é uma qualidade de vida esse esporte. É verdade. Estou aqui com o Zodian, que é categoria Culturismo Clássico, não é isso? Seja muito bem-vindo aqui. Como é? Está preparadíssimo? Dá parte aquele nervoso no dia da competição? Sempre bate. A gente vai de noite, a gente tem que subir no pau, para a gente ficar nervoso, esperando dar um horário certo, para a gente poder apresentar e dar um show para a galera. Conta tudo. Como é que foi o seu café? Você acordou? Conta como é que foi o seu dia até agora. Vai, conta tudo. Acordou? O que você fez? Fez uma oração? Café da manhã? Conta tudo. Acordei normal, quer dizer, nem dormi direito, para ser bem sincero. Aí, acordei normal, fiquei um pouquinho sentado no sofá, assistindo televisão, depois fui fazer a depilação do meu corpo, aí tomei meu café normal, que foi só uma carne mal passada, que não foi tarde, muita coisa. Então, agora eu só estou botando só um pouco de carboidrato, para não ter acabamento. Espera aí, gente. O café da manhã mesmo é carne? Carne mal passada? Só isso? Só isso. Não tem um ovinho? Um pãozinho? Pãozinho integral? Nadinha uma frutinha? O pior é que a gente está de zero água. Eu vou beber água só depois do campeonato, agora. Não pode tomar água? Porque a água faz o quê? Ela dá murchada? Vai me enreter e vai me embaçar. Minhas divisórias vão sumir tudo em cima do palco, no momento. Aí eu tenho que ficar sem água, até a apresentação. Menina, vocês estão ouvindo isso? Ou seja, quando eu vou para a praia, nada de água? É vivendo e aprendendo, né, gente? Nunca imaginei isso na minha vida, Jesus Cristo. Mas é isso mesmo. Olha, boa sorte. Que hora você vai competir? Quantas pessoas... É assim, você sobe no palco, você não sabe quantas vão competir na sua categoria. É por peso, né? É peso, mas a altura mais peso. E dá um cálculo, a gente dá no máximo... No meu caso, vai ter que estar com 80 quilos. Só que eu me pesei, eu estou bem abaixo. Estou com 73 quilos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, boa sorte para você. Foi um prazer te receber aqui. Zeca, vai com Deus. É sempre maravilhoso receber. Sempre um exemplo para as pessoas de que a gente pode tudo. Eu abri meu programa hoje dizendo, olha, tudo que você deseja, deseja você de volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente bota no universo, que ele sempre devolve para nós. E, soldado, parabéns por essa iniciativa, parabéns pelo campeonato, que seja um processo. Muito obrigado pela oportunidade e avisar a galera aqui de São Luís que o campeonato está rolando e a partir das 5 da tarde vai rolar o campeonato maranhense, que esse que está rolando agora é o estreante. Só quem nunca pisou no palco. Eu sei. Está rolando lá. 5 da tarde, começa o maranhense com os veteranos, ok? O meu personal está com duas letras. Está até ingresso ainda para vender de meia, pessoal. Ah, é? Eu vou estar lá, eu vou hoje. Eu vou com a Tátia. O meu personal está com duas atletas competindo hoje. Vou estar lá na torcida pelo Almir Valdez. O Dream Team Almir Valdez com as meninas competindo. Vou estar lá fazendo aquela torcida. Beijo no coração de vocês, tá? Vamos com Deus, tá? Obrigadão, obrigadão pela oportunidade. Sucesso! Isso aqui é algo mais. O Dream Team Almir Valdez com as meninas competindo.